E aqui a gente quer reforçar que nós finalmente temos os seis episódios publicados em Cavador. Os que vocês acham? Os que vocês acham? Cara, foi uma das melhores coisas que a gente... De correcente. Eu lembro da época que o Império Contra-Taca saiu em primeiro rumo 25 da editora Boa. Eu tinha essa revista e guardava para todos os cantos que eu ia. Era Paul Williams desenhando. E aquilo, para mim, era Deus desenhando os quadrinhos. Porque o cara é fantástico. O cara tinha o prazo mais bonito que eu já tinha visto na minha época. Era publicado em quadrinhos que a gente podia comprar na banca. Ele era muito conhecido nos anos 70, 60, como o cara é que desenhava aqui na Irving. Então ele era desenhista do terror, já acostumado a fazer coisas maravilhosas lá. E a Marvel pegou o cara para desenhar o Star Wars. Ele foi um desenhista do Star Wars para o Star Wars do cinema. Ele foi um dos casos que fez o Star Wars. E aí eu falava, ouve, o trabalho é para desenhar quadrinhos. Será que ele não aceita voltar para os quadrinhos? Porque ele tinha saído um pouco do macartismo, e percepção aos quadrinhos de terror. Comecei em tranco. E aí voltou desenhando o Star Wars. Cara, aí você me nega hoje. Aí eu vi o ali informativo. Estou colocando na época de Abril, né? Fazendo um pouco de vídeo. Fazia do jeito que ela podia. Agora totalmente revalorizado em formato americano. E essas capas boas que eles fizeram, eu sou apaixonado por elas. Eu acho elas muito boas. Então, para 19, né? Eu tenho a recalcitada no Master das capas que eram lindas. Eu... Eu... Eu meti com os famosos postos de cima. Eu só tenho a dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi o último número sendo preparado para dar pra cá. Agora o Terezol acabou. Eu fiz isso. E uma coisa, para quem é fã de Star Wars, a parede tem essas questões anteriores. Então, como eles não sabem, a gente não passa bastante anteriores, o pessoal está lá, com os senhores, para receber vocês, para fazer palestra. A revista realmente teve um atraso. Tem culpa minha, tem culpa do licenciante e culpa de todo mundo. É muito trabalho, é muito pôr menor. A Disney fica muito inscrito nesse material. Isso é que a gente não aprova com a Marvel, a gente aprova com a Disney. Não é uma coisa que você pode fazer do jeito que quer do livro. E tudo tem que ser... Minuciosamente executado e também comparado com o original. Então, quando eu mando o material, eu mando todos os editoriais de inglês, eu mando a edição original junto, para eles olharem. Isso é um todo no sistema deles. Então, eles batem até um pouco de newsletter, talvez a tradução está batendo. E, falando nisso, a DC também faz a mesma coisa com todo o nosso material que parte. A gente manda capas e materiais editoriais, e eles também pegam o que eles não entendem e eles voltam para o Rosales Vector, que eu não mandei já traduzindo. Porque eles querem ter certeza de que o material está saindo do jeito que eles gostariam depois de publicar. Não porque eles têm medo de que saia errado. Mas porque eles querem ter certeza de que nós estamos tendo o mesmo cuidado para que eles queriam se publicassem fora do país deles. É óbvio, são as maiores marcas. Eu acho que tem que ficar em cima, sim. Se eu fosse o bando da marca, eu também ia querer ficar de olho para ver se eu... Por exemplo, você coloca a chamada na capa, e aí você coloca... Você perde ela aqui dentro do caso, dentro de cima. E aí eles perguntam se a expressão idiomática que nós estamos usando, por que nós não pegamos a original da América? Por exemplo, da Canário Negro. Vamos mostrar um exemplo que a gente chamou encadernado aqui de O Sonho Afúdo. E o original aqui, que é dentro do Scream. Só que, espernendo e berrando, chutando e berrando, né? Então, a cara de um é quando você lê em português, é uma expressão que ninguém usa, né? Vamos levar chutando e berrando, assim, espernendo e gritando. Fica meio... Nheque. Então você vai... Não trata de negócio de vó, que nem era pra isso. Não, foi a fúria mais legal. Aí você explica pra eles o porquê que você teve essa opção de tradução. Porque, no caso, nesse caso, particularmente, eu mandei só a versão em inglês, mandei invertido, né? Mas eu expliquei. Em tia o dado, o que é a tradução, o nome é que era para o legal. Porque eu estava muito sem tempo, e eu queria que a população fosse muito mais barata. Aí ela me mandou um questionário desse tabu, no e-mail. Mas, aqui, nos Estados Unidos, Kicking the Screen, que vai usar a do Zéu, ela mandou uma explicação ali enorme. Então, o que eu não soubesse, se eu estou botando aqui, porque eu não acho que não sei. E aí ela perguntou, por que você tem interessado a Fury, que é tirado de Shakespeare, que é um tom muito trágico, e lá lá lá, aquilo era melhor. Eu soube com outra coisa. Eu falei, no Brasil, é mais fácil associar com o sonho e a fúria do que o Kicking the Screen, porque o público conhece essa frase, o sonho e a fúria. É muito mais... É muito mais... Ela conversa mais o nosso público em português, do que o Kicking the Screen, que vai significar isso, isso, isso em português, aí eu coloquei os exemplos em português, com a versão em inglês, para a gente entender o que eu estava falando, para o que eu estava falando, para o Google Translator. Agora, tem esse sentido. não faz nenhum sentido para a gente. Ela, ah, vou procurar por explicação, pode prosseguir. Mas, às vezes, você tem, sei lá, dois dias ou três períodos, não vai e vem de conversas que precisam explicar os formenórios. Qualquer coisa que a gente faz, que eles não entendam, eles perguntam para a gente, mas é porque eles querem ter certeza de que a gente tem as mesmas preocupações que eles, não tem nada. Então, não reclama. Os amigos foram foram lá, com as atinatas também, no começo foi mais difícil, mas agora é para... É, só duas coisas, eu quero falar assim, gente, o logo deve ser mudar justamente agora, e a gente ser complicado a mudar de novo, não dava para negociar. Uma coisa que a gente pôde negociar é, Cavaleiro das Trevas vai até o final do logo, do antigo, e séries que já tinham começado, no cadernáculo, já tinham começado, faltam poucos para acabar, a gente vai poder levar o logo antigo até o final. Mas séries novas, boas, sete mensais, todas terão... depois está agora com o Star Wars, o processo já está muito mais... O Star Wars, ele é uma coisa, eu nunca consegui provar, o Star Wars com a mesma pessoa todo mês. Mas sempre o professor a volta, porque a Disney é muito grande, e eles se dividem várias pessoas para provar o material. Às vezes o cara que aprova um vídeo de quadrinhos, pode estar provando o marketing. Então, acaba recebendo um vídeo de outro cara. e aí esse cara começa o processo meio do zero. E... Ah, mas por que é a sábado? Por que é assim? Por que não sei o que? E aí você tem que explicar tudo. Quando eu mando um e-mail para a aprovação do Disney, esse eu mando muito mais completo, eu perco, acho que, umas duas horas mandando o processo de aprovação, porque eu explico tudo. Não sobra margem para perguntar nada. Quer dizer, eu não quero realmente atrasar o processo. e mais às vezes acaba caindo no período que eles estão envolvidos com a aprovação de cinema da marca. Então, o quadrinho acaba não sendo a prioridade dessa hora. Cinema é o principal. Cinema é licenciamento. O quadrinho é da terceira instância. E às vezes é da azar que é bem no meio da promoção de um grande filme. Mas, não sei, né? Eu levava três semanas para esse negócio, né? Quando chega, já está atrasado, eu tenho que tirar um atraso para o revista, tirar um atraso para a gráfica, tirar um atraso para o mesmo. São os que, Deus, que deram. Porque aí o negócio é entrar para o levo. Porque depois eu tenho que arcar com as consequências de todos os atrasos. Vai cair por causa do editorial que não tem qualquer problema e toda reclamação. Porque as canturas atrasam, vendas da banca atrasam e as reclamações vão para todos os teus do mundo. Chega no banco aqui, chega na página da bolina, ninguém está satisfeito quando está triste, quando está comprado, mas pelo menos tem que ver pancinha e tochas para pegar a gente. Então, antes disso aconteça, a gente está justificando e processando atrasos. A gente está colocando os eixos. Nós já estamos trabalhando em edição 10 e a gente está colocando o mercado agora 7. Então, já estou lá pensando no mundo que está tão distante. Eu me prometo, eu estava quietinho até agora. Muito obrigado, sim. Me concordei, começo a falar de saúde, eu me aposco. Ontem, que eu estava aqui na área da Comis, foi acompanhado até com exclusividade, espero que eu não tenha filmado. Algumas partes das ideias são da organização do texto que está na força. porque a gente estava feito com o Blue Cross que estava gravando esses dois dias aqui. Isso. A gente ainda não recebeu os arquivos. E a ideia é seguir encadenados ou vocês vão fazer minisséries computação de veículo agora? Não. Esse é o que eu não lembro. É assim como a gente fez com o jornal para despertar da coisa. O tipo, a gente pode despedaçar. Esse não vale a pena, eu acho que, fazer uma circulada. Eu acho que o fã tem que ver mais rápido e por isso lá. Acho que tem uma pergunta. Acho que não pode despeditar. Vai sair o encadenado no All 6, em um dos anos, 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 futuramente sairá. Eu não quero dar ainda pra esse anos, mas sairá. E aí a gente já vai fazer também do peito. Mas se sair, ficar fazendo isso. E nas minissárias, agora eu esqueci de falar, pô, mas ele estreou uma das mais legais de todas, do Lando Calrissian. É quantinho, acho que são quatro, de três, cinco? Quantas vezes? eu vou chegar para a regra de cinco partes. A próxima, depois do Lando, vai ser o Tchubaca, que é uma que eu quero ver muito a reação de vocês, porque o Tchubaca não fala. No máximo, os quatro, quando a gente volta, ele não vou conversar. Mas, eu acho que é uma narrativa tão bacana, quanto o que teve no Gabriel Arqueiro, que a história era focada no cachorro. E o cachorro focava a história. Então, é uma história que ele fica suída, curta, são ideias muito malucas que estão muito certas. Muito certas. A Tchubaca também é muito descontraída, tanto quanto o Lando. Lando é um cafajeste, é um caralho, é um sem-vergonha, é um sem-vergonha que a gente gosta. É um cara que eu não convidaria para jogar comigo, porque ele roubaria até as calças. Mas, para tomar um chupinho do lado, ele é o cara. É uma aventura do estilo não de um, mas de segredo. Só que, no caso, esses 11 homens, que são muito menos, é o Lando querendo passar perto de todo mundo e não sabe exatamente na enrascada se me deu. É o Lando, o Lando é logo que a gente faz para ele e fala, mas você, essa análise aqui não envolve nele. Porque ele faz um elogio a análise novamente da truta e o cara que é a mulher não sabe disso. Se ela soubesse, que era que se usa. e aí você já sabe que ela está na mão do solo, mexe muito com as nossas memórias, as lembranças legais que a gente tem das sábias. E a arte, claro que está ali, que eu acho também um dos artistas que eu mais admirei na fase do demorador. É quase meio ano passado para cada um dos pais. Só que tomou um problema. Contou muito, eu não sei se foi o programa do Passaporte ou o que foi. Eu não sei se foi